Bom dia aí de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Chegou a hora de arrumar o carro, já tomamos café e vamos que vamos. Vamos abastecer, porque hoje é dia de aduana, vamos fazer a divisa com a Argentina, vamos fazer a fronteira, daqui a pouco a gente está indo abastecer e seguir aí para a ponte que liga o Brasil à Argentina. Estamos saindo aqui do nosso hotel em Uruguaiana, cidade que a gente vai fazer a aduana. E vamos lá, aqui vai começar a nossa viagem internacional. Vamos lá. A rã, como sempre, passando perrengue para passar nos lugares. Olha aí. Como dizem os gaúchos, olha isso. Foi. Quase. Partiu. A gente já abasteceu o primeiro tanque, 130 litros e estamos aqui finalizando o segundo tanque com 110 litros, um total de 240 litros. Então, vamos garantir, porque está faltando diesel na Argentina, a gente não tem como confirmar, mas nessa primeira tocada aí vamos se garantir para não dar problema. Vamos lá. Já fizemos aí o nosso abastecimento. Botamos aí os dois tanques bem cheios para dar uma segurança para a gente aqui no começo da viagem. E já estamos nos deslocando para a ponte internacional aqui em Uruguaiana. A partir de agora, a gente entra em território argentino e em seguida a gente já começa o nosso deslocamento, porque hoje a gente já tem trecho off-road e off-road grande. Acredito que aí mais de 100 quilômetros. Cortando aí uma região espetacular da Argentina, conhecida como Pantanal argentino, chamada Estéreos del Iberá. Então, hoje o dia promete. Vamos que vamos dar entrada aí em território argentino. E aqui estamos nós, na fila para entrar para a Argentina. Olha ali. República Argentina, placa e a bandeira do Brasil e da Argentina. Então, a gente está aqui aguardando. A fila até que está indo rápido. Já estamos em solo argentino. Acabamos de fazer aí o procedimento de entrada na Argentina. Foi bem tranquilo. O pessoal da aduana ficou um pouco atrapalhado com o tamanho do nosso carro, com a quantidade de coisa que a gente está carregando. Mas super atenciosos. E a gente também colaborou bastante. Tentei mostrar o máximo de coisa possível na revista, mas é tanta coisa que fica difícil. Mas foi bem tranquilo. Eles pediram a nossa identidade, o passaporte e a declaração geramentada para entrar no país. E deixaram passar vários documentos que a gente tem aqui também, mas não foi necessário. Então, já estamos seguindo aqui em direção à cidade de Mercedes. E estamos aproximadamente aí 95 quilômetros. 95, 97 quilômetros de Mercedes. Aonde a gente vai sair do asfalto e começar o nosso deslocamento off-road. Para os esteiros do Iberá. O famoso Pantanal aqui da Argentina. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos chegando aqui. Vou fazer a porteira para a Isabela passar. Vamos nessa. Chegamos do nosso hotel. Já fizemos o nosso check-in. E agora nós vamos almoçar. Já chegou para a gente aqui uma tábua de frios. Salame, presunto. Queijos. Bom dia aí dos esteiros do Iberá. Acordamos agora. E aqui é onde a gente vai tomar o nosso café. Na sede aqui da... Do Rincon. Da fazenda. E daqui a pouco a gente começa aí. As nossas atividades aqui pela região. Vamos lá. Hey, now, look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're my ticket to paradise. Wah, 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 wah. Hey, now, everything's alright. We've been longing for each other. And it feels like I'm on cloud nine. Wah, 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 wah. I don't want to be without you. This is something that I know for sure. It's just something about you. I just want more. Tell me what you want to do right now. Tell me what you want to do tonight. I really don't care as long as I'm with you. Rincon del Socorro es una estancia que comenzó siendo una estancia ganadera de 12.500 hectáreas, donde habían vacas, búfalos y producción ganadera. Este, el nombre Rincon del Socorro ya tenía su nombre, su origen cuando era estancia ganadera y significa un lugar de socorro en medio de la nada para la gente que pasaba por aquí. Tenía un lugar donde alojarse, donde tomar agua, donde comer, porque era un lugar alejado de todo, ¿sí? Y es una estancia que quedó con 400 hectáreas privadas hoy en día para hacerla turismo y todo lo que fue ganadería fue donado para la causa. Para volver a un ecosistema sano y con todos sus elementos y actores. Y, bueno, estamos presenciando una escuelita rural, ¿sí? De la época ganadera de este campo, que luego fue comprado por Douglas Tompkins, ¿sí? El líder conservacionista de la zona, quien fundó Rewilding, ¿sí? Rewilding significa volver a lo salvaje, volver a los orígenes y que corrientes vuelva a ser corrientes. Y, bueno, se trata de restaurar un ecosistema para que sea sano, traer animales que habíamos perdido hace años en la provincia, como yaguaretés, guacamayos rojos, osos hormigueros, venado de las pampas y muchos más. Así que, bueno, estamos acá en un lugar que vuelve a ser lo que una vez fue. Ah, bueno, también podemos mencionar el pasado de Douglas Tompkins, quien fue el dueño de North Face y una vez decidió volcarse de lleno a la filantropía, vendiendo las patentes, vendiendo la marca, con su última mujer, Christine, ¿sí? Ellos dos fueron una pareja de filántropos que fueron en búsqueda de tierras, compraron muchas tierras en el país, acá en corrientes 160.000 hectáreas, y las curaron, las transformaron, volviendo las vírgenes otra vez y donándolas a la nación. A gente está haciendo un paseo aquí por la reserva del hotel, para conocer un poco la vegetación, el lugar donde los animales vivan. Y aquí a gente necesita de estas botinas, las galochas, ¿no? Porque como la área es alagada, hay muchos puntos con barro, con agua, entonces es un paseo bacana para hacer y conocer donde los animales vivan aquí en Estéros del Ibero. A gente está haciendo una caminada aquí, en una área de floresta aquí del Rincón, y más tarde, vamos hacer un paseo de barco. Vamos explorar un poco aquí, esta región que es espectacular. Lo más impresionante, gente, es que estamos en un lugar con una estructura impecable, restaurante, cuarto, todo, y los animales aquí, debido a los proyectos de reintroducción de animales, los animales fican muy próximos de nosotros. Entonces, yo ya tuve contacto aquí con la capivara, que es muy común, con las emas, con la raposita, y algunas espécies de pássaros raros, y es impresionante que los animales no están ni ahí, ellos fican de nuestro lado, tranquilos, están bien acostumados, ¿no? Es un proyecto muy bacana que esta galera está haciendo aquí. y tiene una gran simulación, sabe, con el Pantanal. Tiene bastante simulación, no es la misma cosa. Tiene bastante simulación. Tiene bastante simulación. Tiene bastante simulación, no es el peso que la gente se encuentra aquí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A gente só consegue ouvir o barulho dos pássaros, alguns poucos hóspedes que estão aqui no hotel. A partir daqui a gente fez um trecho de off-road numa caminhonete lá do hotel para poupar o nosso carro. E a partir daqui a gente vai embarcar em pequenos barcos dos locais e vamos conhecer essas áreas alagadas aqui, os canais e também uma lagoa que tem aqui próximo de onde a gente está. Então vamos lá conhecer um pouquinho desse lugar espetacular aqui na Argentina. Música 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 Estamos finalizando o nosso primeiro dia aqui no Estelos de Libera, na Lagoa Fernandes. Vamos pegar o pôr do sol. Estamos aqui na Lagoa Fernandes, só esperando o sol descer na água. Curtindo o pôr do sol, curtindo o pôr do sol, curtindo o pôr do sol, com essa luz maravilhosa. E é aqui que a gente finaliza o nosso dia pelos Estelos de Libera, nosso primeiro dia aqui. E já tivemos muitas surpresas, né? Olha só a luz aí. Lindo demais. Música Música Amém. E encerramos a tarde de hoje aqui no Esteiros do Iberá, com esse espetáculo de pôr do sol e essa nuvem de penilomba que está devorando a gente aqui. Então, a gente está sem palavras, foi um fim de tarde espetacular e vamos que vamos de volta lá para o rancho lá, para o Rincon, porque a gente está sendo devorado aqui pelos penilombos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. 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 Vamos.